Pra quem não me conhece, eu sou o pai da Júlia, do José e do Joaquim que vai nascer em 20 dias Doações, dinã, fraldas Qualquer coisa que Deus tocar no seu coração, se vem no seu coração já é de Deus, né? E eu trouxe uma foto da minha família, não sei se já chegou aí, deve colocar? Bom, como vocês perceberam, me dei bem A Júlia, nossa mais velha, tem 8 anos, José que tá aqui comigo, tá lá na escolinha Eu tô discipulando ele, ele é meu discípulo mor, é o que eu tô investindo mais de todo mundo que Deus tem me dado pra discipular por aí E José tá aqui comigo, tá lá na escolinha, vocês vão conhecer ele mais no final E Janine, estamos casados há 12 anos e faltam 20 dias para o nosso terceiro filho nascer Joaquim, o objetivo é montar uma ONG e a gente tá indo devagarzinho, de um a um Né? Quem sabe a gente consegue a ajuda do governo, alguma coisa Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis Capítulo 39 Eu tô muito feliz porque o pastor me deu até meia noite, eu tô Ele falou, Tiago, não passa de meia noite, eu falei, pastor, pode deixar, eu vou 11h30, 11h40, eu tô entregando pra oração Hoje é domingo, gente, eu hein A Bíblia diz assim em Gênesis 39 E José foi levado ao Egito E Potifar oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou o da mão dos ismailitas que o tinham levado de lá Pra quem não tem essa informação, eu vou lhe dar algumas informações preciosas Por exemplo, José tinha 17 anos quando foi vendido pro Egito, quantos anos? 17 anos Quando você tem 17 anos, você já tem uma noção do que é a vida? Não? Não sabe que, maconha pode ou não pode com 17 anos? Não, não tem noção, não tem ideia Se jogar da ponte, eu vou morrer ou não vou morrer? Não sei, não tem a mínima ideia Com 17 anos você tem noção do que é a vida? Pô, pelo amor de Deus, meu filho tem 4 anos e sabe que se ele cair daqui ele vai se machucar Com 17 anos ele tem ideia do que é a vida Com 17 anos você já viu muita coisa Com 17 anos, ou você já sabe que teve uma infância traumática, abusiva Ou você sabe que teve uma infância que te deu respaldo de amor Que te deu experiências boas e criaram, assim, uma percepção de mundo positiva Outros tem uma percepção de mundo negativa por causa da criação que tiveram Até os 17 anos você experimenta muita coisa Até os 17 anos você já viveu algumas coisas 17 anos é uma vida Ele não foi vendido ao Egito como criança Como jovem Ele tinha 17 anos, ele já tinha algumas noções Ele já tinha aprendido algumas coisas E a Bíblia diz no versículo 2 E o Senhor estava com José E ele foi homem E ele foi homem Então aqui você tem que pensar um pouquinho nesse versículo A gente lê muito a Bíblia sem meditar, sem questionar E a gente acaba não entendendo Ele estava sendo vendido nesse momento Ele acabou de ser tirado do seu pai Vendido pelos seus próprios irmãos de sangue Ele estava como escravo E a vida de escravo você sabe que não é fácil E a Bíblia diz que Ele foi vendido para a casa de um homem chamado Potifar O Senhor estava com ele E ele era homem Próspero Porque às vezes você olha para o teu redor E se parece uma prisão Você acha que não está prosperando Mas Deus veio de uma ótica diferente Porque Deus trabalha com propósitos E não com propostas Às vezes a proposta está ruim Mas o propósito está prevalecendo Então para Deus está bom Então ele estava ali como escravo Entrando na casa de Potifar Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele E ele era próspero Segunda coisa interessante aqui É que Se você viu qualquer filme de escravidão Você sabe que os melhores escravos Vão para as melhores casas Ele já caiu numa casa boa Ele já caiu na casa de Potifar Que era oficial de faraó Por quê? Os escravos eram escolhidos pelos dentes que tinham Pelas capacidades, habilidades Olha, isso aqui é pintor Isso aqui sabe fazer tal coisa Ou pela linhagem que tinha José não foi ao Egito de qualquer forma As pessoas sabiam De onde ele vinha As pessoas viam que ele tinha um porte A Bíblia diz que ele tinha porte formoso Então os melhores já compraram ele Ele já não caiu numa casa Para limpar a fossa Ele caiu na casa de Potifar Ele já caiu em outro lugar Porque quando Deus está contigo Até em período de escravidão Você está no melhor lugar que o escravo pode estar E aí ele chega ali Na casa de Potifar E continua o versículo 3 Vendo, pois, o Senhor Vendo, pois, o seu Senhor Ou seja, Potifar Que o Senhor Deus estava com ele E tudo que ele fazia O Senhor prosperava em sua mão José achou graça aos seus olhos E servia-o E ele o pôs sobre a sua casa E entregou na sua mão Tudo o que tinha E aconteceu que Desde que pusera sobre a sua casa E sobre tudo o que tinha O Senhor abençoou a casa do egípcio Por amor de José E a bênção do Senhor Foi sobre tudo o que ele tinha Na casa e no campo Reparem Que a história dos pais Geralmente se repetem nos filhos Talvez você tenha conhecido alguém Que o vô morreu de cirrose Aí vai o filho Começa a beber Morre de cirrose Vai o neto Morre de cirrose Uma maldição Que vai acompanhando Histórias que vão se repetindo O vô é mulherengo O pai é mulherengo O filho é mulherengo O neto Vai passando Você já conhece mais ou menos Essas histórias? Se você reparar Muita coisa que aconteceu Na vida de José É uma repetição Da vida de Jacó A primeira coisa É a revelação Que eu vou te contar agora Prepara para anotar José Era filho De Jacó Notou? Anota, irmão Que talvez você nunca tenha parado Para pensar nisso Jacó foi aquele Que ficou trabalhando Na casa de Labão E esse mesmo versículo Se repete Labão falou Não sai daqui Porque tudo Meu prospera Meus negócios Prosperam Porque Deus te abençoa A bênção Que está em você Prospera todo mundo Que está a sua volta A bênção Que estava sobre José Prosperava toda a casa De Potifar Ou seja Quando Deus coloca os olhos Em alguém Não é você que ganha É todo mundo Que anda contigo Se Deus coloca os olhos Sobre a tua vida E te dá uma graça Te dá um favor Sobre as pessoas Já era Deus não faz nada individual Ele só trabalha com geração Ele não chamou o Felipe Para pastorear 2 mil 3 mil 4 mil pessoas Ele chamou o Felipe Para pastorear uma geração Vocês são os primeiros Filhos de uma geração Deus trabalha com pactos Geracionais Então o lance dele Não era só com Jacó Não era só com José Tinha um plano De uma geração inteira E vocês vão entender Agora Quando você olha Para a história de José José aqui no próximo versículo Vai ser tentado Pela esposa de Faraó Eu vou adiantar Não vou ler tudo Eu ia ler tudo Eu gosto de ler a Bíblia Mas vou adiantar aqui Para vocês Ele entra na casa de Potifar Começa a prosperar Tudo vai para a mão dele Ele começa a ficar Meu Deus Tudo está na minha mão Imagina Eu era escravo Dias atrás Sendo vendido Agora eu sou Um mordomo de luz Agora eu tenho tudo Tenho roupa de linho Tenho cordão de ouro Está tudo funcionando Aí vem a desgraçada Da esposa Desgraçada É desprovida de graça Vem a desprovida de graça Da esposa de Faraó Põe os olhos nele Porque ele era bonito Porque preste atenção Se tem uma coisa Que você fica Quando Deus está contigo É bonito Você fica bonito Rapaz, você pode ver O homem nunca teve Uma mulher na vida Que quis ficar com ele Deus começa a usar Vem sem tentação Vê você ver aí Aí o que aconteceu Aí Começa a vir todo mundo falando Por quê? Porque quando Deus está contigo Começam a vir as setas De distração Nunca vai vir uma tentação Antes de uma distração O inimigo primeiro Vai mandar seta de distração Para saber se você sabe Se distrair Se você sabe se distrair Ele começa a trabalhar Na tentação Porque o homem de Deus Não cai Ele vai caindo Eu estava no caminho Eu estava no caminho agora De Los Angeles Para Las Vegas Fazer um trabalho De evangelismo E aí Bom Voltando aqui Eu fui pregado Em uma conferência Em Las Vegas Essa semana E aí O pastor me mandou Uma passada Para Los Angeles Eu só me dei conta Que eu teria que ir de carro De Los Angeles Para Las Vegas Quando eu já estava no aeroporto Eu estava com um rapaz Da minha equipe Alugamos o carro Né E botamos no Waze Cansado Não sei quantas horas de viagem Aí deu Quatro horas e cinquenta De Los Angeles Até Las Vegas Era madrugada Aí eu falei Vamos embora Molinho Vamos embora Isso aí Eu vou para o Rio Agora de carro Daqui eu prego aqui E vou para o Rio Então eu falei Estou acostumado Vamos embora E aí Começamos Pegou Meia hora de estrada A gente vê um Starbucks Aí ele Caramba Cafézinho É um delícia Vamos parar Vamos Aí para Aí para o Starbucks Toma Meia hora tomando cafézinho Caramba Que legal Vamos voltar para a estrada Vamos Passa uma hora A gente passa por uma hamburgueria Chamada In-N-Out Só tem na Califórnia essa Né Maravilhosa Aí eu falei Aí o cara Vamos parar Eu falei Pô não estou com muita fome Ele falou Cara mas só tem na Califórnia Eu falei Cara então vamos parar Só tem aqui cara Vamos embora Vamos parar Vamos Não está nem com fome Mas vamos comer esse troço A gente precisa postar uma foto Que comeu esse troço Só eu comi Ninguém comeu Aí paramos Aí para no In-N-Out Pede hambúrguer E vai Um trajeto Que era de 4 horas e 50 No Waze Que não falha O Waze está quase igual a Deus Não falha irmão Aqui no Rio de Janeiro Ele tem mandado pessoas Inclusive para seus destinos finais Ele trabalha como Deus E como Satanás De vez em quando Está fazendo trabalho duplo Mas Um trajeto de 4 horas e 50 Nós demoramos quase 8 E tivemos que dormir no caminho Porque as distrações da estrada Fizeram a gente chegar atrasado no destino Então as vezes as coisas vêm Não é nem para te derrubar ainda É só para fazer você ir mais lento E ir se distraindo E ir ficando distraído Para que o destino comece a atrasar Para que você chegue fora da hora no destino Para que você tenha que ficar pelo caminho A mulher de Potifar Era um projeto de distração Na vida de José O que a gente vê Aí José resistiu Nossa que lindo Deus estava com ele A Bíblia não diz que tinha anjo do lado dele A Bíblia não diz Que Deus estava protejando ele da tentação A Bíblia só diz que Deus estava prosperando ele Só isso que Deus estava fazendo Deus estava prosperando José Você sabe o que aconteceu aqui? É a frase que eu falei no início De quem José era filho? De Jacó Se você não sabe seu básico da psicologia Tudo que você entende sobre o mundo Você recebeu do seu pai Pastor eu não tive pai Já te explico então o que aconteceu contigo Pastor eu tive problema sério De ausência De abuso De abandono Eu sei como é que é Minha esposa é fruto disso Eu conheço outras pessoas Eu sei como é Mas só que para quem teve pai em casa O que você entende de mundo Vem do pai Eu estou no altar hoje Porque meu pai me deu esse destino Meu pai falou Você pode ser o que quiser Mas você vai ser do altar Você pode tentar ser advogado Você pode tentar ser empresário Como tentei e quebrei Você pode fazer o que quiser Mas você nasceu pro altar Porque quando você estava na barriga da tua mãe Eu falei Esse é do altar O pai dá destino para os seus filhos E nós repetimos O que vemos o nosso pai fazer Sabe por que eu nunca discuti no trânsito Na minha vida Porque eu nunca vi meu pai fazendo isso O pessoal passava Eu xingava Meu pai Deus te abençoe Hoje Eu não mando um Deus te abençoe Porque os mundos mudaram A pessoa passa por mim Buzina Eu abaixo Eu mando Fuzilo ele na língua Na língua estranha Eu falo Que isso Está me xingando Não Está te abençoando Como é que eu vou xingar em língua estranha Não tem como É só benção Ou seja O pai Principalmente a figura paterna Ele cria uma impressão de mundo no filho Eu gosto de trazer meu filho para me ver pregar Porque ele saiba que o melhor lugar para estar é no altar Essa é a responsabilidade do pai É colocar os limites Saber o que pode e o que não pode Qual é o melhor caminho A gente O filho não se preocupa muito com o que você fala Ele se preocupa com o que você faz Ele aprende Não com o que você está mandando Mas com o que você está fazendo De quem José era filho? A gente vê José vencendo A gente vê José vencendo as tentações A gente vê José sentando no governo E a gente acha que foi um passe de mágica Que Deus tinha um propósito tremendo eterno A gente esquece que ele era filho de Jacó Jacó, o homem que lutou com o anjo e venceu Ele era filho de um homem que lutou com Deus e prevaleceu Ele era filho de um homem que Trabalhou 14 anos por amor da mãe dele Como é que ele ia se deitar com a mulher de Potifácio O pai dele trabalhou 14 anos por amor de uma mulher Ele falou, não Isso não é o modelo que eu tenho Onde é que está na Bíblia Que Deus faz uma aliança Ou um pacto com José Para abençoá-lo Onde é que está na Bíblia Que José faz alguma coisa Que agrada a Deus E Deus o abençoa Você não vai encontrar isso Deus só estava abençoando José Por amor A aliança que tinha com o seu pai Jacó Pastor, mas o meu pai não tinha uma aliança com Deus O pai de Abraão também não tinha Começou a partir dele Se teu pai não tinha Vai começar com você Não importa quem foi seu pai Mas quem é o pai do seu filho Não importa quem foi seu pai Mas quem é o pai do seu filho Quem é você Não importa Porque O plano de Deus Era alimentar uma geração E ele começou isso Três gerações antes de Abraão Passando Abraão não fez milagre Abraão não pregou Abraão não levantou morto Não fez nada disso Ele só prosperou E passou isso para Isaac Obedeceu a Deus Escutou a voz de Deus Passou para Isaac Só foi um bom pai Isaac pegou Entendeu Meu pai escutou a Deus Meu pai foi abediente Eu sou o filho da promessa Ele pegou Passou isso para os seus filhos Jacó pegou isso E começou a ensinar a José Não com o que falava Mas com o que fazia Gênesis 33 diz que Jacó resolve Estar em paz Entrar em aliança com Exaú Seu irmão Que há anos estavam brigados Um queria matar o outro Exaú estava atrás de Jacó Jacó resolve colocar as pazes Fazer uma aliança de paz Ele resolve se reconciliar com Exaú A Bíblia diz assim Gênesis 33 Não vamos ler por causa do tempo Que Jacó estava com tanto medo Porque Exaú veio com 400 homens Que ele separou a família Fica um pedaço aqui Um pedaço aqui Um pedaço aqui Porque se ele vier para matar a gente Olha o medo que ele estava No dia da reconciliação Um grupo começa a fugir E ele separou presentes Separou dinheiro para dar Para Exaú Porque a Bíblia diz que os presentes Aplacam o coração Uma irmã veio aqui e já me deu um presente Está ali Alguém roubou já meu presente? Não, está ali Devagar aí varão Ou seja Dificilmente se esquece de quem te deu um presente O presente aplaca o coração Está na Bíblia Ele preparou presentes para Exaú O que Jacó não sabia É que quando você se predispõe A entrar numa aliança de paz com alguém Deus também já está trabalhando No coração da pessoa A Bíblia diz que Exaú Veio abrações Começaram a chorar E começaram a pedir perdão para o outro Aí a Bíblia diz assim E José estava perto deles A tua Bíblia Aí José é pequenininho O José que seria governador do Egito Está ali olhando aquilo Ih Os irmãos não se falavam há anos Um irmão queria matar o outro Um vendeu o outro Um fez problema para o outro Um roubou a bênção do outro E agora estão chorando Pedindo perdão Anos depois Vem 11 irmãos diante de José Que o traíram Que o venderam Que o jogaram na escravidão E ele fala assim Eu sou José E os irmãos falam Com certeza Ele vai nos matar A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados Porque sabiam o que tinham feito E José falou Não, não, não Vem cá Tirou a roupa faraônica Eles se assustaram E falaram assim Não fiquem com medo Porque não foram vocês Que me venderam para o Egito Deus é que me enviou Adiante de vós Para que hoje eu fosse O sustento da terra O padrão mental O que ele tinha visto Não aplaudem não O que ele tinha visto O pai dele fazer Anos atrás com o Esaú Ele repetiu No comportamento No futuro Não importa quem foi seu pai Mas quem é o pai do seu filho Porque o que Deus vai fazer Nas gerações Tem a ver com o que você está passando Para o seu filho hoje Como é que você trata a sua esposa Ele está vendo Ele vai aprender isso E vai tratar as mulheres igual Como é que você lida com Deus Como é que você lida com a igreja Como você serve as pessoas Ele está vendo isso Ele não está vendo o que você está falando Ele só está vendo o que você está fazendo As crianças aprendem comportamento E não voz E Deus estava preocupado Com a próxima geração Sabe por quê? Porque se José caísse aqui Com a mulher de Potifar Uma geração ia morrer de fome Anos depois Se Jacó falhasse em educar José Uma geração ia morrer de fome Porque Deus está preservando O teu ministério Deus está te levantando Porque você e a tua descendência Vão alimentar uma geração inteira Você não vai cair Você não vai ficar no meio do caminho Porque o que Deus está te dando É para alimentar todo mundo E é por isso que o maior trabalho Do inimigo é tirar o pai de casa Porque se ele tirar o pai de casa Acaba a referência de tudo De limites, de tudo Está me acompanhando aqui O Michael, um amigo de infância Que hoje é policial militar E ele é bem vibrador Do choque Entra na favela Não sei o que E ele veio me mostrar um documentário Que ele está fazendo Que inclusive eu vou colocar No clube de inteligência O nosso clube Vou fazer um documentário Chamado Paternidade Ele entra com a câmera Com a GoPro Aborda o bandido Em vez de matar Que é o que todo mundo quer fazer Ele prende o cara E começa a entrevistar Você mora com onde? Eu moro aqui na favela tal Você mora com quem? Eu moro com a minha mãe Cadê o teu pai? 100% das entrevistas Os traficantes respondem Não sei, não conheço Está preso Não me registrou A intenção do amigo É só tirar o pai de casa Para que a próxima geração Morra de fome Para que cabe a provisão A proteção E o destino profético Da criança E da geração que vem Se você ver Botar no dedo Quem é o filho De pastor famoso Que fez um trabalho Maior do que o pai Difícil encontrar Porque a gente está morrendo Na gente mesmo A gente não está preparando A próxima geração Pastor Felipe pregou hoje Aqui no primeiro culto Que teve a igreja De atos que começou E a igreja de atos Que foi para fora Nós somos a geração Que estamos vindo para fora Mas a gente também Está vindo de uma geração Que trabalhou tanto dentro Que está difícil ir para fora agora E quando você não tem pai natural Deus, ele é tão misericordioso Que ele vai colocar pessoas No teu caminho Para te ensinar O que um pai natural Te ensinaria Vai botar mentores Pastores É por isso que o inimigo Tenta corromper os pastores Para justamente ferir a imagem de pai Pô, meu pai me abandonou E agora esse pastor fez isso comigo Aí pronto Olha como é que a estratégia é Minuciosa Mas José era filho de Jacó Um dos grandes empreendedores As pessoas não entendem Como é que com 30 anos Ele estava administrando o Egito Ele era filho de Jacó Que prosperava com 3 ovelhas Fazia virar 300 Jacó O grande empreendedor Agora é o seguinte Jacó era conhecido como traiçoeiro Como dava jeitinho Jacó era conhecido como enganador José não era conhecido como isso não Porque os erros do pai Não precisam passar para os filhos Os erros que eu cometi na vida Meu filho jamais vai repetir O que eu estou passando para eles São palavras proféticas São bênçãos São ensinamentos É isso que eu estou passando para eles Quando eles vão dormir Eu boto a mão na cabeça deles E eu profetizo que você vai ser um homem de Deus Você vai casar com uma mulher de Deus Você vai ser um homem que vai inspirar uma geração Eu profetizo sobre a vida deles O que talvez eu não pude receber Você vai mais longe que o papai Você vai mais rápido que o papai Chegou um momento que você precisa decidir Quem é o pai do seu filho Porque ele está vendo você hoje E a geração Está dependendo da sua decisão De como você está levando a vida com Deus E para Deus Para saber o que eles vão comer As pessoas não sabem Eu lembro que uma vez Deus me falou Os vídeos da internet Muita gente já me parou Olha, eu te acompanho na internet Eu aviso teus vídeos Isso foi uma orientação que Deus me deu Para eu falar Se as pessoas estão sem comida Comece a alimentar as pessoas Eu falei Pai, mas eu tenho viajado Eu tenho empregado nas igrejas Não, não, não Comece a alimentar milhões de pessoas Eu estou pregando hoje aqui Para duas mil Não sei, três mil Mas quando esse vídeo subir na internet Dez milhões vão ver Dez milhões de pessoas vão parar Para pensar o seguinte Caramba, eu tenho sido um bom pai Para o meu filho O que eu recebi do meu pai Foi bom o suficiente Para eu pegar e melhorar Ou foi tão ruim Que eu tenho que pedir Para Deus ter misericórdia E começar a partir de mim Como começou a partir de Abraão O que Terá fez Ou deixou de fazer Lá em Ur dos Caldeus Não passou para Abraão, não Ele deixou lá em Ur dos Caldeus E foi para a terra prometida Que vai começar a bênção de mim Muitos de vocês Vão ser os patriarcas Ou seja, vai começar de você Para a sua descendência Outros de vocês Estão continuando a bênção Que vieram de seus pais Como no meu caso Eu sou filho de pastor Neto de pastor Tenho muito a agradecer A meus pais e aos meus avós Porque passaram algumas coisas Para mim e hoje Eu posso passar para os meus filhos Eu sei de uma coisa Uma geração prepara Outra geração José não sentou no governo Por acaso Ele foi preparado Até os 17 anos Sem saber Sem o pai E sem ele saber Muitos de vocês Muitos de vocês vão conversar E não tem a mínima ideia Que falta pouco Você imagina se José Na prisão falasse Agora basta Está bom de sofrimento Está bom de injustiça Eu não fiz nada Meus irmãos venderam Deus disse que está comigo Mas aí vem a mulher endemoniada Que quer dar em cima de mim Eu resisto por causa de Deus Que a Bíblia diz Eu faria isso contra o Senhor Ele não falou contra Potifar Nem pensou em Potifar Ele pensou em Deus Porque quem teme a Deus Não faz por causa de uma pessoa Não faz por causa dele Eu faria isso contra Deus Eu pecaria dessa forma Não Agora estou na prisão Ele poderia ter desistido ali Mas existem coisas Que você nunca vai saber Porque só Deus sabe de tudo É por isso que a Bíblia diz Desespera com paciência Por isso que a Bíblia diz Que ele já viu o teu futuro Por isso que a Bíblia diz Calma Confia nele O que José não sabia É que realmente Ele não merecia Estar naquela prisão O que José não sabia É que realmente Ele não fez nada Para estar naquela prisão Mas o que ele também não sabia É que o homem Que o apresentaria a faraó Estava naquela prisão Então ele tinha que estar No lugar De quem ia soprar O nome dele Diante dos reis Tem lugar que você não quer estar Eu não mereço estar nesse emprego Meu currículo é melhor Eu não mereço estar nesse bairro Eu não mereço estar nesse lugar Você não merece Você não fez nada para merecer Mas quem vai soprar teu nome Nos palácios está ali Então Deus por enquanto Está te mantendo ali Se você tentar Entender o mundo Só com a tua mente Irmão Você vai sempre ficar para trás Se você tentar ver Com a mente de Deus Ah, já era Aí você vai muito longe Aí nada te para Aí nada te impede Aí nada vai ser obstáculo Nada vai ser difícil para você E a Bíblia diz que José Senta no trono Aos 30 anos de idade Com quantos anos? 30 A Bíblia diz que ele morre com 110 Ele foi vendido aos 17 13 anos de processo E depois 80 anos de governo Tem gente que faz o contrário Sofre 80 anos Para aproveitar 10, 12 anos da vida Mas quem serve a Deus? Quem sabe o que está fazendo com seus filhos? Quem aprendeu com a geração que passou? Passa por um processo rápido Para governar por muitos anos É o que vai acontecer na tua vida Eu profetizo O teu processo vai ser rápido Para você governar por muitos anos Assim que não importa quem foi seu pai E sim que tipo de pai você vai ser Que tipo de marido você está sendo Que tipo de homem de Deus De mulher de Deus você é Não importa o que passou Coloca os teus olhos agora É no futuro Porque o que passou não dá para mudar Agora o futuro você pode construir Com as tuas decisões O teu futuro não é construído Com as orações de domingo É com as decisões de segunda-feira Aqui você ora Rir, sapateia Chora Cai no poder Mas amanhã que você vai decidir Como é que vai ser a tua semana É na tua rotina É no teu dia a dia Que você vai O que teu pai te ensinou Ou não É o reflexo do teu dia a dia Autobiografia de Martin Luther King Quem já leu Parabéns Quem não leu Corra para ler São só 730 páginas Você vai ler rápido Logo no início Tem uma carta Que ele manda para o pai dele É uma das palavras que mais Eu escuto muito Martin Luther King Mas é uma das coisas Que mais ficou na minha cabeça Foi essa carta Ele escreve Ele está com 18 anos Ele foi estudar teologia em Boston Ele escreve para o pai dele Pela primeira vez Ele falou Pai, eu estou aqui estudando Está tudo bem Estou me alimentando Estou entendendo as aulas E eu não faço nada aqui Que eu não faria Na sua frente Porque ele tinha 18 anos Mais ou menos a ideia Que José A idade que José foi vendido Quando você já tem um modelo De paternidade Ninguém te convence Do contrário Você pode botar a droga Que foi na minha frente Que eu não vou nem cheirar Nem fumar Nem fazer nada Porque eu já tenho um modelo paternal Meu pai me ensinou coisas Que na adolescência Me ofereceram Eu falei, não Nunca me interessei por essas coisas Porque eu tinha um modelo Do que podia Que não podia Do que dava certo Do que não dava certo Eu estava vendo a série Netflix É o Chapo O maior traficante do México Você vê que ele entrou No tráfico do pai O pai menosprezou ele O pai pegava o dinheiro Que ele saia para trabalhar Quando ele era jovenzinho O pai gastava com a prostituta E com álcool Com a bebida E o traficante Dava oportunidade para ele Então ele viu o seguinte Olha, o caminho para eu Crescer na vida Não é seguir meu pai É seguir o traficante Então quando ele teve que matar Roubar, fazer o que for Ele fez naturalmente Porque foi um modelo Padrão que ele recebeu de infância A visão de mundo dele Nasceu ali É por isso que a Bíblia diz Não julguem uns aos outros Você não sabe de onde a pessoa veio Você não sabe como foi o passado dela Você foi criado com o papai e com a mamãe Ele foi molestado aos 5 anos de idade Como é que você vai julgar Você tem a mente que ele tem Passou pelo que ele passou Tem um trauma que ele carrega Não, né Então vamos só orar Julgar nunca deu certo Nunca deu certo Eu vou encerrar aqui agora José então resiste a mulher de Potifar É jogado na prisão E a partir do versículo 29 Diz assim 20 A partir do versículo 20 E o senhor de José Que era Potifar O tomou O entregou à prisão No lugar onde os presos do rei Estavam encarcerados Assim ele esteve ali Na casa de cárcere Ou na prisão O senhor porém Estava com José E estendeu sobre ele A sua benignidade E deu-lhe graça Aos olhos do carcereiro Mó E o carcereiro Mó Entregou na mão de José Todos os presos Que estavam na casa do cárcere E eu lhe ordenava Tudo o que se fazia ali E o carcereiro Mó Não teve cuidado De nenhuma coisa Que estava na mão dele Porque o senhor Estava com José E tudo o que ele fazia O senhor prosperava Aonde que ele estava? Na cadeia Qual foi o sonho Que José teve Quando era pequeno? Que ele ia governar Que os feixes Iam se prostrar Diante dele Ele não esperou O trono do Egito Para manifestar O propósito Pelo qual ele nasceu Quando ele estava Na casa de Potifar Todo o governo Veio para a mão dele Quando ele foi para a prisão Não importava o ambiente Que Deus mandava Ele manifestava o propósito E governava Eu vou esperar O dia que Deus vai me levantar Que Deus vai me honrar Que eu ainda estou nessa opressão Deus nunca vai te levantar Sabe por quê? Quando ele te deu o propósito Ele já te levantou Ou você manifesta Ou não manifesta Aí dentro da prisão José podia estar revoltadinho Que droga Como graças a Deus Aqui não tem isso Mas em São Paulo Tem gente que murmura O dia todo Porque não está no lugar Que queria Que droga essa prisão Estou com esses presidiados Estou com esses bandidos Eu não fiz nada para estar Que Deus que disse Que estava comigo E não sei o que Meu pai que nunca me procurou E meus irmãos Que fizeram o que fizeram Ele não estava cheio de ódio Sabe o que ele estava fazendo? Conexões Amizades Ele estava montando Uma rede de relacionamento Na cadeia Porque as pessoas Que você se conecta Determinam para onde você vai Sabe o que ele estava fazendo Na cadeia? Aconselhando Instruindo E interpretando sonhos Porque ele tinha sabedoria Dois poderes Que ele manifestou na cadeia Sabedoria e networking Conexão Preso Fazendo isso Sabe o que é networking? O que é conexão? Não é Ah, eu tenho teu celular Você tem o meu Agora a gente está conectado Ah, você me segue no Facebook Eu também te sigo A gente está junto Ah, me apresentaram O pastor fulano Ele é meu amigo agora Isso não é conexão não Conexão é quando É o que aconteceu Com o Jonatas e o Davi Jonatas olhou para o Davi E a alma se conectou E ele teve coragem De enganar o seu próprio pai O rei de Israel Para poder fazer o Davi Fugir da morte Conexão é quando Você não tem medo De fazer o que tem que fazer Para que a tua conexão Saia na frente Conexão é quando Você está diante de poderosos E só tem aqueles Trinta segundos para falar E em vez de falar de você Você fala do outro Isso é uma networking De verdade Aí o copeiro morre Está diante de faraó Tem aqueles poucos segundos Que um servo Que um escravo Pode ficar diante de um rei E ele fala o seguinte Desculpa me intrometer Tem um homem lá na prisão Que pode resolver teu problema Quem está citando O seu nome Diante dos reis Que tipo de amizade De networking você tem feito Nessa estrutura que você está Nessa prisão Que você acha que está Nessa fase de vida Que você acha que está Ah tem? Tem Então a networking O relacionamento que ele fez Colocou ele na sala de faraó Mas o que ia resolver Não era a networking Era a sabedoria E quando ele entra A Bíblia diz E Deus estava com José Vírgula E pôs graça em José Aos olhos de faraó Existem muitos poderes Que você conquista Como a sabedoria Como a networking Eu estou escrevendo um livro Sobre isso Chamado O Maior Poder do Mundo Vai ser fantástico esse livro Existem sete poderes Que você vai ter que conquistar No mundo Você vai pagar um preço Com o tempo Que é a moeda mais valiosa Que você tem Você vai entender isso no livro Deus vai te dar Deus deu cento e dez anos No banco de Jacó De José, perdão E ele gastou esses cento e dez anos Para administrar os poderes E conquistar o maior do mundo Ele usou dois ali na prisão O poder da sabedoria E o poder da conexão É um dos sete Esses dois estão dentro Quando ele chega diante de faraó Acontece um poder Que não tem a ver Com você Todos você tem que comprar Investir no tempo Mas tem um que é o maior do mundo Que não tem a ver com você Não tem a ver com o que você investe Não tem a ver com a tua capacidade É quando Deus simplesmente Coloca um favor sobre a tua vida Coloca uma graça em você Você entra num lugar A Bíblia diz que faraó Olhou e falou assim Quem melhor do que você Para administrar todo o Egito Estava falando para um homem Que estava vestido de presidiário Fedendo a presidiário Acabou de sair do cárcere Entrou na sala E falou Quem melhor do que você Quem aqui no Egito Onde tinha sábios Onde tinha cientistas Onde tinha tudo isso Filósofos Quem melhor do que você Presidiário Para governar todo o Egito Eu te digo uma coisa Toma esse anel aqui Toma aqui Somente no trono Eu vou ser maior do que você Ninguém levanta ou abaixa a mão No Egito Sem a tua permissão Porque quem resolve Problema difícil Recebe governo Enquanto você está fugindo De problema José estava resolvendo Por isso que o trono Chegou rápido para ele Tem gente que está cheia de problema Não sabe que é um treinamento Que é um processo de Deus Vem na igreja Pedir para Deus livrar Do treinamento Que Deus mandou Campanha não sei o que Eu vou Porque eu estou cheio de coisa Mas minha irmã é para enfrentar Problema foi feito Para você matar no mesmo dia Se deixar para outro dia Vira gigante José resolveu o problema Recebeu o governo E quando ele recebeu o governo Ele podia se mingar dos irmãos Mas manifestou o que aprendeu Com seu pai Não, não Meu pai perdoou Esaú Eu também perdoou vocês E começou a alimentar Uma geração E a Bíblia diz Que toda a terra Teve fome E toda a terra Vinha ao Egito E José os alimentava Toda a estratégia do inimigo Era que uma geração Morresse de fome Por um erro De uma geração Por um erro De José De Jacó De alguém Eu profetizo Que você vai alimentar Essa geração Teus filhos vão alimentar E vocês não vão errar No caminho Não vão se distrair No caminho Mas vão chegar No destino No propósito Que Deus determinou Para a vida de vocês Eu declaro Que não importa Quem foi o teu pai O que importa É que pai você vai ser Para o teu filho Porque está começando Por você O que Deus vai fazer Em Niterói E o que Deus vai fazer No Rio de Janeiro E no Brasil Se você crer nisso Fica de pé Que eu vou profetizar Sobre a tua vida E no Brasil E no Brasil O que é isso?